Vamos iniciar mais uma edição do curso Marketing Digital to Business em Braga, na Tecminho, Interface da Universidade do Minho. Esta é uma formação totalmente prática. Ao longo de seis meses vamos abordar vários temas centrais, nomeadamente o Marketing Digital, Website, SEO, AdWords, Loja Online, Google AdWords e, portanto, como é que podemos integrar estas principais áreas de Marketing Digital para conseguir implementar no seu negócio, para adquirir competências e assim conseguir ter novas oportunidades, ou então se está a lançar um novo negócio. Nas diversas edições que já realizamos em Braga, já várias pessoas conseguiram emprego durante o curso ou pessoas lançaram o seu negócio ou implementaram no seu negócio tudo o que vão aprendendo ao longo da formação, que é totalmente prático, sempre alinhado com as novidades que existem no mundo digital para assim estar bem preparado para conseguir ter o máximo de resultado do Marketing Digital. Por isso, reserve já o seu lugar no link disponível no vídeo, pois os lugares são limitados e esgota rapidamente.